Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje trago para vocês nada mais nada menos mais uma moto elétrica, neste caso a BMW CE04. Como vocês podem ver, estamos aqui a falar de uma moto com umas linhas completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados. Moto, scooter, chama-lhe o que vocês quiserem. Esta aqui é a versão totalmente equipada, portanto eu já tenho aqui todos os sistemas prós, ABS, controle de tração, tenho os punhos aquecidos, tenho o banco aquecido, tenho as luzes direcionais e todos aqueles extras que vocês podem adquirir à parte, acima do modelo base, já vêm equipados nesta moto. Nomeadamente também, estou aqui a lembrar-me, este banco já é o banco conforto, é o banco mais confortável, já vêm com carregador rápido, portanto há aqui alguns promenores nesta moto que já são a parte pró, ou upgrades. Vocês podem também depois colocar como upgrade, por exemplo, a top case, que também dá jeito. Apesar de nós termos aqui, deste lado, uma zona de arrumação, a moto tem que estar ligada, senão ele não abre, onde é possível colocar um capacete integral, obviamente não tendo aqui os cabos de carregamento. Eu como não sei quanto tempo é que vou ficar com ela, não sei as distâncias que percorro ainda, estou ali com o cabo de carregamento, mas tirando isso vocês podem ter espaço para um capacete integral. Algo interessante aqui relativamente a esta arrumação lateral, já que eu estou aqui, eu vou vos mostrar, que é pura e simplesmente este facto de vocês poderem estar em cima da moto e clicarem no botão e poderem aceder e tirarem qualquer coisa que seja necessário sem terem que sair da moto. Portanto é um promenor interessante e acho que está muito bem conseguido. Já agora, a altura do assento, 780 milímetros, com a possibilidade de aumentar um bocadinho para os 800, com o banco conforto, que é este que está aqui, peso da moto, 231 quilos, capacidade de carga até 179 quilos. A moto porta-se muito bem, não vão ter qualquer problema de levar duas pessoas aqui em cima da moto. Eu estou com o descanso central, ela tem o descanso central e tem deste lado um descanso lateral que também serve como travão de parque. Ou seja, neste momento a moto não vai para lado nenhum, que eu tenho o descanso lateral para baixo, ela está perfeitamente parada, vocês podem parar numa subida que ela não se mexe. Aqui, vocês podem ver aqui a beleza da moto, nesta conjugação de cores, aqui com este parabrisas aqui nos amarelos, aqui os amarelos a dar destaque à moto, este cinza, pá, está mesmo engraçado e dá prazer de conduzir esta moto. Eu estou, cada vez, quanto mais tempo fico com ela, mais entusiasmado eu estou com aquilo que ela me apresenta. O centro de gravidade da moto está muito bem conseguido, eles arranjaram aqui um equilíbrio muito porreiro, onde nós temos aqui todos os componentes principais da moto nesta zona central. Vocês vão ver aí uma imagem com uma moto cortada ao meio, onde podemos ver aqui que temos aqui um motor nesta zona. Esta parte de baixo toda são as baterias, estão dentro de uma proteção em alumínio. Está aqui muito bem desenhado. A BMW teve aqui um trabalho excelente e que torna muito agradável conduzir esta moto em estrada, nomeadamente dentro da cidade. Ela torna-se ágil, manobrável e tenho nada a gostar. Posso-vos dizer, eu pessoalmente sou um humano de scooters, sei como é que elas funcionam e estou surpreso com a manobralidade desta BMW. Aqui na parte da frente da moto nós temos então este pequeno para-brisas, como eu disse, apesar de ser bonito, precisava de ser maior para mim, piscas e iluminação totalmente em LED, porquê telescópica com um curso de 100mm, dois discos de 265mm com pinças de 4 êmbolos, ABS BMW motorrado, jantes de 15 polegadas de alumínio fundido, que vem equipada com o Spirelli Diablo Rosso com as dimensões 120-70. Já aqui na traseira da moto nós temos então este banco com um design suspenso muito porreiro, neste caso, já que eu disse, é o modelo com forte. Temos aqui a arrumação lateral que eu já vos falei, a iluminação é toda em LED, tal como na frente, o amortecedor com um curso de 92mm, um disco de 265mm com uma pinça de um pistão, também as jantes de alumínio de 15 polegadas, com os mesmos pneus Spirelli Diablo Rosso, neste caso, com as medidas 160-60. Em termos de motor, ele encontra-se aqui localizado mais ou menos nesta zona, é um motor síncrono de refrigeração líquida, que debita 42 cavalos às 4.900 rotações, tem um binário de 60 N e conseguimos atingir velocidades de 120 km. Este modelo que eu tenho aqui é um modelo deslimitado, mas vocês podem adquirir este modelo limitado aos 15 cavalos. Se adquirirem este modelo, a autonomia dela, em vez de ser os 130 km, passa a ser 100 km. Já que vos falei a autonomia, vou-vos falar então das baterias, já vos mostrei a localização delas, estão ali por baixo, numa caixa de alumínio, baterias de iões de lítio, 148 volts, tem regeneração automática, portanto só têm que acelerar e largar o acelerador, que ela faz a regeneração da bateria, muito útil a ansiedade. Carregamento normal, em casa, 4 horas e meia dos 0 aos 100, 3 horas e meia dos 0 aos 80. Possibilidade de carregamento rápido, em que faz 65 minutos dos 0 aos 85. E depois, em termos de custo total, vai depender dos vossos contadores, 7,7 kWh a cada 100 km. Portanto, depois vocês têm que ver quanto é que fica o vosso kWh consoante o vosso contador. Portanto, basicamente, deve dar à volta de 3 euros, 3,5 euros por cada 100 km que vocês gastam com esta scooter. Mais pormenores acerca da CEA 04. Bom, coisa importante. Killers, portanto nós temos a chave, basta ter a chave no bolso ou nas proximidades da mota. Temos aqui um excelente painel, todo a cores de 10 polegadas, um painel com muita informação, com toda a parafenólia BMW, com navegação, GPS, Bluetooth, telemóveis, chamadas, tudo e mais alguma coisa. Vocês podem configurar tudo aqui na mota. Temos aqui na consola central um botão que diz on, off e um bloqueio. Basicamente, vocês viram a direcção para aqui, carregam neste botão, ouvem este barulho, não sei se vocês conseguiram ouvir, e bloquearam a direcção. Tudo com a chave por perto, ok? Clicam aqui, desbloqueiam a direcção, e agora mais um toque, e vamos ligar a mota. Estamos a ligar a mota, não estamos a pôr a mota em andamento. Neste momento, ela está ligada, vocês não conseguem ouvir? Não, ela é elétrica. Prontos. E agora para pôr em andamento, como numa scooter tradicional, carregamos aqui na embreagem, na embreagem, no travão, e carregamos no start. É verdade, continua a ser o mesmo silêncio absoluto, continua a ser o mesmo elétrico, mas aqui no painel já diz a indicação ready, e então nós podemos seguir a marcha. E com esta nota, vamos então para a travão. e estamos então aqui a bordo da BMW CE04, no seu ambiente natural, nomeadamente na cidade, que é onde ela se sente melhor, e para o qual ela foi desenhada, sendo uma mota elétrica, tendo em conta a sua autonomia, neste caso, 130 km, mas aqui dentro da cidade, é onde vocês conseguem ter essa autonomia. Se forem andar para uma IC19, uma via rápida, a autonomia desce. Mas na cidade, onde nós temos a regeneração, ou podemos usar a regeneração da bateria, conseguimos atingir essas autonomias, e aqui com esta moto, é muito fácil conseguir essas distâncias, porque nós aceleramos, gastamos, largamos o acelerador, e ele faz a regeneração, além da brandar, ou a travagem do motor, faz a regeneração da bateria. O modelo base, vem com 3 modos, Eco, Rain, e Road. Mas, isto é fixe. Isto é, esta é a versão que eu estou aqui a conduzir. É a versão deslimitada, por assim dizer. E agora, reparem, estou a acelerar, eu vou largar aqui, e ele faz trava, e faz regeneração. E torna, engraçado, vocês nem precisam, depois de se habituarem, obviamente, de usar os travões. Só acelerar, e desacelerar, vocês conseguem, fazer as vossas viagens, os vossos percursos, dentro de Lisboa. É muito porreira. Este aqui, estou com o banco conforto, não sei como é que é o tradicional, porque já estou com o banco conforto. Esta aqui tem quase, tem o pack todo, de opcionais, portanto, eu não vos posso falar do modelo base, vou vos falar desta que tenho aqui. O banco é confortável o suficiente, é largo o suficiente, até para um gajo grande como eu, o laguinho. Temos aqui, este para-brisas, de coletor de vento, pronto, obviamente, se vocês olhem para ele, já estão a ver, que é curto, não tem grande proteção do vento, mas mais uma vez, isto é para andar na cidade, não é para andar a fazer percursos urbanos, ou inter-cidades, se bem que é possível, e eu vou fazer agora, agora vou para casa, vou para o Sintra, vou fazer um percurso desses, portanto, vou ver como é que é o vento. Pá, e depois temos aqui toda a parafenólia BMW, com os botões de menus, marcha atrás, a rodinha para as configurações, botão SOS, os punhos aquecidos, e banco aquecido, que esta já tem, os modos de condução, que está ali o Dynamic, mas depois tem o Eco, tem o Rain, tem o Road, e voltamos para o Dynamic, o Dynamic é o mais interessante, ok? A moto foi-me dada, completamente carregada, com 98% de bateria, e, isto é fixe, e ela gosta de isto, é lá a curvar até a porreira, sim senhora! Acho que ela pesa 230 kg, se não me engano, ou perto disso, agora não estou a ver, não estou a ver as especificações dela, aqui de cor, mas vocês já vos falei, pá, mas é muito fixe, aqui ó, na estrada, bastante responsiva, sem qualquer problema, e agora largo o acelerador, sem usar o travão, ela travou, é uma questão de hábito, ok? Têm que se habituar, agora vou usar, podia não usar, mas vou usar um bocadinho o travão, aproveitar que estou aqui, aquele painel enorme, a cores que tem ali à frente, tem toda a informação, a velocidade, aqui a regeneração, aqui a potência, ali informações que vocês podem ter, o Trip 1, o Trip 2, e pressão dos pneus, e outras informações, o modo de condução, a porcentagem da bateria, aqui, o range, ou a autonomia, um relógio, temperatura, e depois podem, dividir o ecrã, em partes, assim, se vocês querem, têm a mesma informação, e aqui tem informações, da Trip 1, como tempo de pausa, Trip, médias, velocidades, médias, não sei do que, depois para o Trip 2, navegação, se vocês tiverem, a aplicação, BMW, de modo errado, tem que estar ligado, tem que ter instalado no telemóvel, vocês podem ter aqui, os mapas de navegação, multimédia, novamente, precisam ter ligado ao telemóvel, e basicamente, que tem assim, um ecrã dividido, eu agora, até vou tirar o ecrã, isto, funciona muito simples, com esta rodinha, empurram para a direita, ou para a esquerda, para adicionar, para adicionar, ou para mostrar, ou para retirar, essa informação, não tem nada, que saber, pá, tem aqui muita coisa, mas é bastante fácil de utilizar, médios e máximos, luzes, 4 piscas, aqui o botão, de marcha atrás, este botão de menu, muda a linha de informação em cima, que eu vos posso mostrar, agora está, o odómetro, depois o strip 1, depois, não sei, do kilowatt 6.5, epá, não sei, são várias informações, tempo de pause, tempo de pausa aqui, se clicarem neste botão para baixo, vocês entram no menu, que ele provavelmente, tem aqui, a informação do meu veículo, clicam para baixo, tem aqui mais informações, depois rodam a rodinha, para o lado, tem mais, aquelas informações que vocês viram no menu, do lado direito, quando eu fiz o split skin do ecrã, tem aqui, essa mesma, essa informação, pressão dos pneus, está aqui indicado, portanto, como eu disse, esta moto tem, tudo e mais alguma coisa, navegação, multimédia, telefone, não está configurado, porque eu não tenho o GPS, não tenho GPS, não tenho a aplicação instalada, definições, não consigo entrar, porque estou a andar na moto, portanto, eu conto para a arranjar um bocadinho, para parar, irei-vos mostrar as definições, portanto, volto para trás, tudo com este botão, botão do SOS, punhos aquecidos, botão dos modos, starter da moto, temos aqui, o botão para ligar, e desligar a moto, e trancar a direção, a moto é a Keyless, a moto, o scooter, tem aqui, a chave, está aqui dentro, está guardada, e estes compartimentos, abrem-se, deste lado, tem um cabo de carregamento, ou tem uma tomada de carregamento, para vocês poderem carregar, o telemóvel, deste lado, é onde vocês fazem, o carregamento, o carregamento da moto, e vocês agora querem ver a ela, a andar, e agora, para andar, vamos fazer assim, no silêncio da noite, olhem para isto, oi, 108 km hora, eu não estou a puxar por ela, tudo, agora, vamos aqui, olhem para isto, ela comporta-se muito bem, tem um, pelo menos aqui em curvas, tem um agarrar, um grip dos pneus, muito porreiro, também, tem um Spirelli, agarrado a ela, que oferecem, uma confiança soberba, depois, aqui os piscas, vou pôr aqui um piscazinho, vou virar para aqui, depois, eu ia falar da proteção, temos aqui, excelente proteção, das minhas pernas, nomeadamente do vento, aqui, não tem nada a queixar, plataforma, tem os 90 graus, ou posso esticar as pernas, se assim o entender, mesmo eu sendo um gajo grande, eu consigo ter as pernas esticadas, ali para a frente, o que normalmente, uma moto deste estilo, scooter, não acontece, e esta aqui, para gajo grande, está muito bem, muito bem conseguida, estou, estou satisfeito com isto, sim senhora, agora, aqui assim, vamos fazer assim, agora vou mudar aqui, o modo de condução, para um road, pronto, dynamic, não, eco não, reino não, road, pronto, provavelmente, exatamente, tenho que desacelerar, e voltar a acelerar, para ver a diferença, aqui, pronto, grande diferença, no road, eu continuo a ter, o punho, com potência máxima, mas, o chamado, engine brake, ou regeneração, com a desaceleração, já é, ou melhor, não é tão agressiva, como no dynamic, ele faz, e aqui vai, abrandando, no dynamic, ele quase que para a moto, ok, agora vamos mudar aqui outra vez, mete lá o modo, mesmo a velocidade, e agora, bem, é, bem diferente, esse modo de recuperação, como eu falei, ali, a bolha, a proteção, não está a fazer, grande coisa, já era de esperar, mas pronto, os espelhos, têm a visualidade que eu gosto, não tremem quase nada, a não ser, se for numa estrada, esburacada, agora, isto não tem, este motor, não tem, qualquer, qualquer vibração, portanto, vocês vão aqui, na boa, sem qualquer problema, e eu acho que também, como opcional, vocês podem comprar, uma proteção maior, para vos oferecer, pelo menos, algo mais confortável, agora não vi, 45 minutos, não tenho, fiz, 7, 9.7 km, gastei 10% da bateria, no modo dynamic, ok, se eu fiesse no modo, no modo eco, e no modo não sei das quantas, e no modo road, eu conseguiria, ainda fazer mais, ou fazer, gastar menos bateria, mas, fazendo contas, 10 km, 10 km, gastei 10%, basicamente, basicamente é isso, portanto, 10, são 25, vou gastar 25% até chegar a casa, e, tendo em conta, que isto tem, tem 130 km de autonomia, portanto, 25, mais 25, não há, 2 dias, dá 100, 2 dias, eu estou dizendo, o 3º dia, já seria puxar ao limite, 2 dias, de, de percurso, para mim, diariamente, era o que estava, ficava com 50 km de reserva, para no último dia, quando chegasse ao trabalho, colocar à carga, basicamente, era isso, de facto, aqui a BMW, tem aqui, uma, scooter elétrica, que oferece, muita coisa, para todos os tamanhos, por assim dizer, porque, normalmente, as scooters, quando é para gás grandes, como eu, nós ficamos com as pernas, meio acanhadas, quando queremos esticar, pá, eu aqui vou com elas esticadas, fogo, muito, mas mesmo, muito porreiro, agora, vamos parar aqui, um bocadinho, só para eu vos mostrar aqui, a parte do, do painel, que em andamento, não consigo fazer, como é óbvio, ok, agora está parada, e agora sim, já devo conseguir, a ver aqui, ao menu, definições, agora já consigo entrar, definições do sistema, definições do veículo, onde defino, estas luzes, os sinais de alerta, sensor de inclinação, senão de ativação, ativação automática, pronto, tenho aqui, várias informações, em termos de luzes, luzes diurnas automáticas, está ligado, não tenho mais nada aqui, volto para trás, definições do sistema, data, hora, unidades, idioma, está feito, não tem nada a saber, ajuste de carga, que a gente não vai mexer aqui, porque isto não tem nada, não tem, ajuste de carga, que vai dar ali aquela informação, vocês não podem fazer nada, ligações, é aquilo que vocês ligam, e emparelham, com o vosso telemóvel, tendo a aplicação, da BMW Motorrad instalada, e depois tem o mapa ali, depois tem o capacete do condutor, capacete do acompanhante, se você tiver intercomunicador, volta para trás, indicação, conteúdo da linha de estado, ok, a cada informação que está ali em cima, trip 1, e depois trip 1 pausa, trip 1 café, trip 1 não sei das quantas, vocês podem vir aqui, e dizer o que é que querem que apareça, voltamos para trás, informações, o que é que tem aqui, licenças, pessoas de software, não interessa, e repor todos, que eu não vou repor, e voltamos para trás, basicamente, este é o menu, que eu vos, que eu vos queria mostrar, punhos aquecidos, não é só clicar, é só clicar aqui, aquecimento dos punhos, andam para a frente, escolhem o nível, 1, 2 ou 3, e fazem, ok, pronto, e aparece ali a indicação, tem os punhos aquecidos, eu vou tirar os punhos aquecidos, punhos aquecidos, diminui o nível, e faço, ok, não preciso dos punhos, ah, não fiz ok, voltei para trás, vou tirar o nível, e faço, ok, agora sim, tirei os punhos aquecidos, volto para trás, e tem também, e tem exatamente, a mesma coisa, para o banco aquecido, pá, não vou aquecer, não tem calor que está hoje, não vou aquecer nada disso, vamos continuar, a nossa viagenzinha, até casa, e como eu já vos disse, vai ser, à volta de, vou gastar à volta de 25% de bateria, para fazer 25 km, pá, e está tudo mostrado e falado aqui, da BMW CE 04, pá, tecnologicamente, não há nada igual no mercado, o motor é espetacular, deixa eu ver só aqui, velocidade máxima disto, 108, ois, 17, 20, apais, e anda bem, ahahahah, está bem Manelo, anda, anda, fogo, esta sim, esta anda bem, se vocês quiserem, e andar, numa via rápida, como é, fazer a 119 todos os dias, com o Sintra Lisboa, tem aqui, um motorzinho, muito capaz disso, agora, não se esqueçam, é de, se inscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que é o vosso amigo, Speedfire PT, fui!